O canal Conhecendo a Verdade é um espaço virtual que tem como objetivo levar informações relevantes e verídicas aos seus espectadores, abordando diversos temas que vão desde assuntos cotidianos até questões complexas e controversas. E neste Dia das Mães é importante destacar a relevância desse canal em trazer à tona a verdade sobre as mais diversas temáticas, contribuindo para a formação de opinião crítica e consciente. Nesta data tão especial, é impossível não falar sobre o papel fundamental das mães em nossas vidas. Elas são as responsáveis por nos trazer ao mundo, nos cuidar, nos proteger e nos ensinar valores essenciais. Desde pequenos aprendemos com elas a importância do amor, da honestidade, da solidariedade e da compaixão. São elas que nos ensinam a dar os primeiros passos, a falar as primeiras palavras e a descobrir o mundo ao nosso redor. Além disso, as mães são verdadeiras guerreiras. Elas enfrentam as mais diversas dificuldades para garantir o bem-estar de seus filhos, muitas vezes abrindo mão de suas próprias vontades e necessidades. São elas que ficam acordadas até tarde para cuidar dos filhos doentes, que se desdobram para conciliar trabalho e maternidade, que enfrentam preconceitos e discriminações por serem mulheres e mães. E mesmo assim nunca perdem a ternura e a determinação de fazer o melhor por seus filhos. O Dia das Mães é, portanto, uma oportunidade de agradecer e homenagear todas as mães do mundo, por tudo que elas representam e por tudo que fazem por nós. É um momento de reflexão sobre a importância da maternidade e sobre a necessidade de valorizar e reconhecer o trabalho das mães em nossa sociedade. E é aqui que o canal Conhecendo a Verdade tem um papel fundamental. Ao levar informações precisas e esclarecedoras aos seus espectadores, o canal contribui para que as pessoas possam compreender melhor a realidade que nos cerca e, consequentemente, valorizar ainda mais o papel das mães na sociedade. Afinal, muitas vezes as mães são vítimas de preconceitos e estereótipos injustos, sendo vistas como apenas donas de casa ou como menos capazes do que os homens. E é justamente por isso que é tão importante levar a verdade à tona, para que possamos desconstruir esses preconceitos e valorizar o trabalho e a importância das mães em nossas vidas. Portanto, neste Dia das Mães, prestemos uma homenagem a todas as mães do mundo, reconhecendo seu papel fundamental em nossas vidas e agradecendo por tudo que elas fazem por nós. E que o canal Conhecendo a Verdade continue a cumprir sua missão de levar informações precisas e esclarecedoras aos seus espectadores, contribuindo para que possamos construir uma sociedade mais justa e igualitária, onde as mães sejam valorizadas e respeitadas por tudo que representam e por tudo que fazem por nós. Ser mãe é uma das missões mais nobres e desafiadoras que uma pessoa pode assumir. Desde o momento da concepção, a mãe começa a criar um vínculo profundo e indissolúvel com o seu filho, e a partir daí, sua vida nunca mais será a mesma. Ser mãe significa abrir mão de muitas coisas em prol do bem-estar e do desenvolvimento dos filhos. Ser mãe significa estar presente nos momentos bons e ruins, na saúde e na doença, na alegria e na tristeza. Ser mãe é doar-se completamente, é amar incondicionalmente, é ser a pessoa mais importante na vida de alguém. No entanto, ser mãe também é uma tarefa cheia de desafios e dificuldades. A maternidade exige paciência, dedicação, sabedoria e muita coragem. Ao longo da jornada, as mães enfrentam inúmeras situações que exigem de si mesmas muito mais do que imaginavam ser capazes. Cuidar de um recém-nascido, educar um filho, lidar com a adolescência, acomodar-se às mudanças físicas e emocionais que a gravidez traz, são apenas algumas das muitas responsabilidades que as mães enfrentam no seu dia a dia. Mas apesar de todos os desafios, as mães nunca perdem a esperança, a força e a determinação. Elas são capazes de superar qualquer obstáculo em nome do amor que sentem por seus filhos. Elas são capazes de encontrar soluções criativas para os problemas mais difíceis. Elas são capazes de sorrir e acalentar mesmo quando estão cansadas e exaustas. As mães são verdadeiras guerreiras que lutam incansavelmente pelos seus filhos e pelas suas famílias. Nesse dia das mães, é importante lembrar que as mães merecem todo o nosso reconhecimento, respeito e admiração. Elas são a base da nossa sociedade, as construtoras do futuro. Elas merecem ser valorizadas não apenas hoje, mas em todos os dias do ano. Por isso, quero deixar aqui uma mensagem de gratidão e amor a todas as mães que acompanham o canal Conhecendo a Verdade. Obrigado por nos ensinar com seu exemplo de amor, dedicação e perseverança. Obrigado por serem as luzes que nos guiam e nos protegem em todos os momentos de nossas vidas. Que nesse dia das mães, vocês possam sentir todo o carinho e reconhecimento que merecem. Que possam celebrar essa data rodeadas de amor, felicidade e harmonia. E que possam sempre encontrar na sua família e nos seus filhos a força e a motivação para seguir em frente. Obrigado por assistir o vídeo do canal Conhecendo a Verdade. Esperamos que tenha gostado da reflexão de hoje. Se gostou, deixe o seu like e o seu comentário. E não se esqueça de se inscrever para receber as notificações dos novos vídeos. Nosso canal trata de assuntos variados, desde viagens e lazer a informações políticas e econômicas do Brasil e do mundo. Te esperamos no próximo vídeo. Até logo!